Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. Coloca o menino do rio no telão. Coloca o menino do rio. CPF cancelado. CPF cancelado. Ei, são quatro CPF. Quem será o premiado hoje? CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Porque não é quando a vinheta está acabando. Não é quando eu levanto a mão. Entendeu? É. Você não sabia não. Você está extraindo no programa, não é? Pega aí, pega, pega. Olha lá. Pra cada vagabundo que morre, a gente joga no pote do satã. Ladrão, vagabundo, cheirador de cola, fumador de maconha, fumador de craque. Assassino, estuprador, pedófilo. Vai tudo pro pote do. Do diabo. Pote do. 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 Joga. Um. Oxe, um desceu mudo. É. Já estava morto, né? Estava morto, era mudo. É. Bom, como foram quatro, né? Você não está com frio, não. Fica aqui. Vamos lá. Chapéu de otário é? Marreta. 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 Um. Poxa aí. Tá lindo. Tem um era mudo, aí tem que levar mais. Eu já tenho dois dedos. Cala a boca. Quatro milicianos foram mortos durante o confronto com policiais civis da Baixada Fluminense. Rodrigo Assis, o menino do Rio, o amor está no ar. Obrigado, querido. Doutor Tiago Neves, uma salva de palmas. Doutor Tiago Neves, equipe. E equipe, lógico. O Draco também. Esses homens que fazem um trabalho brilhante e agora vão ter que responder porque mataram bandido, né, vão ser investigados. Olha como é que pode. Porque atirou. Era para ele ter deixado, era para deixar atirar em vocês. É interessante, né? Como mudou, como mudou, como tentaram envenenar, envenenar. O sistema é muito podre, é muito nojento. O cara começou a botar a culpa na polícia. Tudo que aconteceu na polícia. Tudo, tudo. A polícia não presta, a polícia assassina, a polícia é tudo despreparada. Agora, quando tem um problema na rua, liga para quem? Para a polícia. Tu sabe o que é o cara entrar e ser recebido assim? Entrar num morro, numa favela, numa comunidade, seja onde for. E ser recebido assim? Tu sabe o que é isso? O cara tem que nascer polícia, rapaz. Não é só o concurso, não. É nascer polícia. É querer defender os outros. É querer dizer, vamos lá. Não há bem para um trem carregado de pólvora, com doido fumando em cima. Tu sabe o que é isso? Sabe? Não. É vocação. Por isso que eu digo, olha, a moçada que está fazendo concurso para a polícia, olha direitinho, pensa direitinho, analisa, mas analisa mesmo. Se for emoção, é o primeiro. Pelo amor de Deus. Não vai por emoção, nem. Ei, não é Ciença em Miami, não. Aquele do filme é legal. O do filme, sabe, dá tempo que eu quero dizer. Ciença em Miami, de Orlando, da Disney. Aí o cara, né? Você já viu que ele anuncia tudo? Polícia de Nova York, delegado João, delegado Trommel. Aqui o cara vai... Pá! Basta respirar. A queda do filme é muito lindo. As telas digitais, né? Que o cara chega e faz... Já sei quem foi. Olha aqui. Ele estava no local do crime. Quem é? O mordomo. Ou é o padre ou é o mordomo. Está aqui. Está vendo aqui? É, a autodefinição. E é um vidro. Eles tocam num vidro. É um vidro. Você vê o outro lado. Aquelas telas é o campo. Ela aqui... Ele faz... Ele estava meio dia, almoçou meiquinha. Meio dia e quinze, ele comeu um prato com feijão. Botou arroz, um bife, um pouquinho de salado, um bom suco de maracujá. E foi... Tem tudo. É incrível ali. Porque aquela tela... Uma tela... Aquilo é... Aquilo não é Elon Musk. Sabe fazer um negócio daquele. Sabe? Não, não, não. É verdade. O que é que vai sair daqui a pouco? Tom Gretchen... Uma e-fraia. Uma o quê? Uma e-fraia. Uma o quê? Uma e-fraia. Uma o quê? Uma panela e-fraia. Muito bem. Siquem ligados e assinem o reditvplus.com.br. Aê! CPF cancelado. 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 Com sucesso! Foi o Zé. Foi o Zé. Foi o Zé. Foi o Zé. Certeza? Estarizinho aí, ó. Não cai cai. DJ Caicai. Tira o fone. É. Vai. Vai. Você mesmo. Coloca. Vamos lá. Para cada vagabundo que morre, vai para o pote do... 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 Capirão. Do... 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 Chapéu de otário é... Marreta. Fale alto, soldado. É. Chapéu de otário é... Marreta. Ah! Nossa. No Paranã. Um foragido da justiça morreu. Marreta. E confrontou com a polícia. Marreta. Marreta. Contra ele havia dois mandatos de prisão, um bom tráfico de drogas, receptação. Era um coroinha de igreja, que foi quem está passando mal. O Lucas quer... Me dê para eu tirar, deixa eu retirar. Vem cá. Não, não, não. Não, não. Fernando Batistela. Fernando Batistela, olhe. O auditório quer ver gente morta? Sim! As caravanas. Cadê as caravanas? Sim! Vocês querem ver gente morta? Sim! Vocês querem ver cadáver? Sim! Vai pro ML, vai pro ML. Vai, vai. Vai mais um. Vai, bota o Ricardo aqui. Vai, Ricardo. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Vem Vudu. Vem Vudu. Parabéns. Vudu. Pegou sua vez. Vem rapaz. Para cada vagabundo morto, vai um pro pote. O pote do... Caprioto. Do... Pernigo do exalto. Do... O maceio. Do... O sete coro. Do... O sol de fogo. Do... O linho perigo. Do... O ciclo acerto. Do... O caravaneiro. Do... O salto trocado. Do... 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 O chapé. Do... 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 Pronto. O Ricardo está aqui. Já está. Ex-presidiário foi linchado. Ele sequestrou e violentou uma menina de 11 anos. Ei, olha. Castigo em gente é pior do que em bicho. Ricardo Neves ao vivo fala de Recife, Pernambuco. Pro Alerta Nacional. Ótima semana, Siqueira. Valeu, meu querido. Ricardo, beijo pro Gibi. Deus abençoe. Boa semana. Ei. Passaporte carimbado pro Alen. Mostra o... Mostra o passaporte dele. Passaporte carimbado pro... Aê! Passaporte carimbado pro... Aê! Pro Alen. Alen. Foram buscar a alma dele. Só... Foi aqui, ó. Cabra safado. Cabra safado. Ei. Mas certo. O dia certo. Já vamos... Nós já vamos pra quantos hoje? Três. Quatro. Quatro já? Quatro. Quatro. O auditório quer ver gente morta? Sim! O... Quer dizer... Ah, desanimou. O auditório quer ver cadáver? Sim! Coloca o Ed aqui. Não é que ele seja o cadáver. Aí vem a notícia. Deixa o Ed aqui. O nosso... Oi? Tudo bem? Ele carrega o cadáver. É, né? A cunha. A cunha. CPF cancelado. 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 CPF cancelado, 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 CPF, eu tô agora, olha, vá primeiro pra lá, vá, vá ver se pega o, né, o Rick, CPF cancelado. Com sucesso! Vem jumento, o bichinho mais gosta, né, isso é engajamento, né, vem a cá. Edipolo, Edipolo, que a minha amizade com você seja igual ao que o jumento tem, duradoura, né, e ninguém se metam no meio, né, viu, vá, bota o cadáver aí. Edipolo, um bandido morreu e outro ficou gravemente ferido após uma tentativa de assalto na Zona Norte de São Paulo. Um policial flagrou a ação! Um dos bandidos agiu, fugiu, mas, Edipolo, conta tudo. Boa noite, Edipolo! Paulo, 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 Paulo!